Vou vender minha filha para a vida melhorar Um marido muito rico ela há de arrumar Vou vender minha filha para a vida melhorar Um marido muito rico ela há de arrumar Minha filha é coisa fina, mercadoria dá melhor Não precisa ensinar, tudo ela sabe já de cor Vou vender minha filha para a vida melhorar Um marido muito rico ela há de arrumar Vou vender minha filha para a vida melhorar Um marido muito rico ela há de arrumar Com o dote que eu hei de ganhar Uma vida muito boa vou levar Com dinheiro não há mais preocupação Vou vivendo no bem bom Vou vender minha filha para a vida melhorar Um marido muito rico ela há de arrumar Vou vender minha filha para a vida melhorar Um marido muito rico ela há de arrumar A frutinha tá madura pra comprar Quem der mais é que vai levar Não aceito qualquer devolução Só entrego com dinheiro na minha mão Vou vender minha filha para a vida melhorar Uma vida muito boa vou levar Com dinheiro não há mais preocupação Vou vivendo no bem bom Vou vender minha filha para a vida melhorar Um marido muito bom Vou vender minha filha para a vida melhorar Um marido muito bom Vou vender minha filha para a vida melhorar Um marido muito bom Vou vender minha filha para a vida melhorar Um marido muito bom Vou vender minha filha para a vida melhorar Um marido muito bom Vou vender minha filha para a vida melhorar Um marido muito bom Vou vender minha filha para a vida melhorar Um marido muito bom Vou vender minha filha para a vida melhorar Um marido muito bom Vou vender minha filha para a vida melhorar Um marido muito bom Vou vender minha filha para a vida melhorar Um marido muito bom O que é isso?